Fadão, 19 de novembro de 2022, aqui em frente a Crivalha aconteceu um fato interessante que a gente torce para que não tenha saído ninguém ferido, mas um carro provavelmente prata saiu da pista direita, que ele vinha do centro sentido a Crivalha, sentido ali para a ponta do Rio Arinos, saiu, subiu no canteiro, passou raspando, não, chegou a pegar num poste de concreto ali, mais para frente derrubou um desses IPs que tem no canteiro central e levou pela frente um desses postes galvanizados que tem aqui na Avenida Rio Arinos, pulou o canteiro, rampou um quebra-mola e foi parar do outro lado da pista, no sentido que vem ponte do Rio Arinos centro, foi realmente uma bela cacetada, provavelmente em alta velocidade, para fazer aí cerca de 200 metros para até o local que parou. Esse é um spoiler, daqui a pouco você vê o vídeo aí no show de notícias, tá certo? Vamos lá então se inscreva no canal. Estamos aqui em frente a Crivalha, bem em frente ao portão da Crivalha, vou mostrar uma situação que aconteceu aqui ó, eu não sei quem é, como foi e nem quando foi, mas olha a situação aqui, pelo visto um carro saiu fora da pista aqui para a esquerda no canteiro central e foi andando aqui, acho que tentando frear, tem raciograma aqui, passou pertinho desse poste galvanizado aqui no canteiro central da Avenida, Nesse aqui, o carro acho que chegou a fazer um, sabe quando se dá aquela ladeadinha assim para não pegar, mas acabou pegando ainda, pegou ali ó, nesse poste, pegou pneu, pegou parte da lata e foi embora aqui, continuou, aqui e aí chegou aqui, né? Nessa árvorezinha aqui, nesse IP, né? E foi, foi levando, trouxe a galhada até aqui, aqui são as peças do do, 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 do refletor, do, do poste galvanizado aqui de iluminação pública, atingiu o poste aqui, né? Pode ser cravado aqui, olha o regaço que fez aqui, né? A, como diria assim, a bagaceira, mostrar um pouco pelo outro ângulo aqui, pelo outro lado, aí ficou pedaço do carro, lata, era um carro prata, pelo, pelo visto que era, não é, né? Continuando aqui, no sentido que o carro ia, né? Que é sentido, é, centro, pra saída pra, pra juína, né? Pra ponte do Rio Alinos, aqui passou, aqui passou essa travessa aqui, aí pulou de novo no canteiro aqui, pegou mais uma arvorezinha, levou pela frente, e aqui continuou, aí saiu pra pista do outro lado, rampou o quebra-mola, atravessou a pista do outro lado, aqui pedaços do carro, ou da luminária, e, pelo visto, veio parar aqui, ó, do outro lado da pista, já fora, onde deveria ser calçada, mas não tem calçada, veio parar por aqui, aqui acho que já deve ser algum amassado pra retirar ele daqui, mas não, ele veio parar aqui, ó, veio parar aqui, vendo, olha, ele trouxe a, a arvorezinha dali, nos, 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 nos peitos, barbaridade, estrago, foi feio, hein? Olha, daqui lá, naquele poste que tem a, a câmera, e o primeiro que tá, em pé, lá, são, uns, 200 metros, no mínimo, será que vinha embalado? Embalado da balada? nada, não sei, a gente não sabe nada, né? Mas ficam as suposições, que a coisa foi feia, foi, a esperança de que ninguém tenha se machucado, tenha se ferido, muito menos vítima fatal, né? É o show de notícias, mostrando pra você, essas coisas incríveis que acontecem em Joara. se inscreva no canal. se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto